Quer um relógio inteligente, mas não quer gastar muito? Então conheça a Huawei Band 8. Esse lançamento é uma pulseira inteligente que, numa primeira olhada, parece bem simples. Mas, na verdade, ela traz funções poderosas e não fica devendo para nenhum smartwatch. A lista inclui desde monitoramento cardíaco de oxigênio até controle de ciclo menstrual. E claro, a pulseira também te acompanha nos esportes. São 100 modalidades, inclusive aquáticas. Ela é fácil de ser sincronizada com o celular e conta com um aplicativo fácil de mexer. E não precisa ter medo de ficar sem cargo, já que a bateria do modelo dura até 14 dias e ele é recarregado totalmente em 45 minutos. Então, se você quer um relógio inteligente, mas não quer gastar muito, a Huawei Band 8 é uma opção que dificilmente irá te decepcionar.